Hoje estarei ensinando pra vocês como colocar carro pelo Austin mais de editor No meu caso vou pôr uma BMW M5 F10 em VHFT, né Que é esse em VHFT, é o mod de carro da seta, fraud ré, fraud neblina, essas coisas Vou estar ensinando a vocês como colocar pelo Austin mais de editor Primeiro eu vou aqui, né, nos meus downloads, que o carro tá aqui BMW F10, vamos ver Pronto Abri, agora é só esperar aqui Aí abriu, né Aí vocês jogam os dois arquivos, DFF e TXD, pra área de trabalho Vamos ver e substituindo, né, porque no meu caso já tá aqui, mas De vocês não precisa Pronto, vamos ver e substituindo Depois disso, quem tem o... Aí vocês vão lá no Google, procuram a Austin mais de editor de Tessandos e abaixam Depois vocês abrem o programa, que aqui no meu caso Vão aqui, nessa pastinha azul E procuram a pasta GTA de vocês, que no meu caso tá em computador, disco calcê, arquivos de programas, Rockstar Games, GTA San Andreas e depois models Bem complicado até, né, mas vocês já pegam o jeito, depois de TA3 Pronto Aí que vocês vão aqui Procuram pelos arquivos do carro, DFF e TXD, que no meu caso esses dois aqui E abriu Depois só dá um salve Pronto, terminado É simples, né, rápido e fácil Até a próxima Tchau 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 Tchau